Filhos, together, tá tipo uma aula online, hein? Esse vídeo aqui no quarto tá da hora, né? Pronto, fala de suspensão, tá ligado? Que você precisa e você quer entender um pouco. Eu vou só dar um básico pra você, pra você não ficar mais no ar, no zero a zero. Beleza? Pode ser dessa forma? Tamo conversado ou não? Então, a grava é de labo informática, porque sou o computador que trava e você não entende o que tá acontecendo. Vou botar pra aqui embaixo. Bom, suspensão. Você fala o seguinte pra mim, Durva, eu não compreendo. Porque a situação da moto é perfeita. Porém, às vezes, é complicado para mim, de turno. Você tá tudo beleza. Você viu o vídeo de Saga que eu fiz na Target. Os vídeos que eu já fiz antigo aqui, até que eu tô com uma mola amarela. O vídeo que eu falei que Peruna é suspensão. Ele é um complemento ali pra aliar. Tem vários, mas aí você tá com o Saga no esquema. O que é o Saga no esquema? O Saga no esquema é peso da moto, peso do piloto totalmente armado, de como ele anda. Uma variação de até 3 centímetros, tanto na traseira quanto na dianteira. Podendo ser 3, 2,5. 2,5, 2,5. E isso, dessa variação, chegando até 1. Porque onde você deixa variação de 1, uma moto mais durinha, variação de 3, uma moto mais landalzinho pra copiar. Eu gosto de motos mais landalzinhas. Todas as minhas motos, você pega lá, elas trabalham. Pra mim, suspensão tem que trabalhar. Tem um vídeo, que eu não gosto de colocar aqui porque dá direitos autorais, né? Mas vai lá no Instagram, tem um vídeo do, não sei se ainda vai estar lá, do Zarco virando um mortal a moto no cavalete, que é mais difícil ainda a moto no cavalete trabalhar. Ele vira um mortal, cara, olha o rapidez do retorno da moto. E ela trabalha. Tem uma do Morbidelli que ele chega comemorando, ele pula aqui assim, a moto tá assim também, ó. E aí os caras acham que a moto às vezes tem que ser pau, e não é. Aí vai lá dar tudo no número de sua direção, dar tudo no seu quê. Porque aí o cara, pô, eu dei cinco cliques de pré-carga, os cinco já, e por mesmo assim ela tá assim. Irmão, você só aumentou o efeito da mola, e a hora que você passa um negócio, ela te devolve de um jeito que vira um pogobol, velho. Então você imagina, você tem uma mola, você apertou mais ainda, é física. E eu não sou bom de física. Cara, o que vai acontecer no efeito aqui? Quando você sobe na moto, nossa, que delicinha, é ela mesma. Mas, meu, o primeiro buraco é ela mesma, ela te joga lá pra cima e já era, entendeu? Então pré-carga é um sair do básico. Pô, mas minha moto não tem hidráulito. Aí a gente trabalha no óleo. Tá, e o traseiro? O traseiro, se você tem que fazer alguma coisa, vai fazer. Se não der pra fazer nada, vai ter que trabalhar no pneuzinho melhor. Ou aí a calibragem pra servir como um segundo, o complemento da suspensão, o traseiro. Tipo numa Lander, né? Quando andava lá no cartódromo, montava no seu, não sei o que não tem muito o que você fazer. Não sei o que você troca ou promoção de um desenho a gás. Sei lá, se vale o investimento. Mas aí, tipo, não deu pra fazer nada, aí você vai lá e dá uma arruchadinha no pneu. Pra deixar ele um pouquinho mais aderindo, dobrando, deixa ele mais firme. Se a suspensão já tá morta, né? Pra compensar. Aí ele compensa nesse caso. Se não, não. Então às vezes eu falo assim, ah, vou colocar uma calibragem mais alta. Às vezes até comentado no manual, porque eu sou um cara mais gordo. Não, não, não. Aí se regula a pré-carga pra um cara mais gordo. Aqui, chegou nisso aqui, a calibragem você vai fazer o normal. Acabou. Bom, beleza. Então, você fez o SAG, tá no seu, não sei o que lá. A traseira é isso mesmo. Se não tiver nem retorno em compressão, a dianteira também não tem nada. O que que eu faço? Eu vou abaixar 10 meninos da dianteira, tá? Quem te falou isso aí? Pra quê? Aonde você vai? Então tem uma outra coisa também, que é ficar mexendo na geometria da moto, só se você for um cara que já sabe como que funciona cada coisa. Senão você só vai se matar. Tem cara que às vezes baixa, velho, um centímetro na mesa ali, porque o cara viu no Mundial. Viu lá na MotoGP as duas... Aí o cara vê lá na MotoGP aqui assim, ó. É bom pra caraca aqui assim. Esse aqui. Vamos fazer aqui assim, ó. Aqui é a suspensão dele. Aí ele vê lá no MotoGP aqui assim, ó. O cara quer fazer também. Aí ele, porra, gola, olha aqui, ó. Só que o cara esquece que uma Orleans, por exemplo, o que que eu falo lá no review? Ô, 120 meninos de curso, 115, 117, 125, tal, tal, tal. Existe uma margem segura de curso. Então às vezes quando você vê lá a Orleans, o cara subiu aqui e tal, não sei o que, continua os mesmos 120 aqui embaixo. Você, quando você faz isso, você tá indo pra 110, 100, entendeu? Não é uma suspensão de Mundial. Então não adianta você fazer o que tá no Mundial. Você entende, filho? Então esse é um outro ponto também. Você tá gostando desse dia? Eu sei que você tá gostando. Então, bom, então não mexa na geometria. Se você for mexer em geometria, você falou pra não mexer. Falei, se você for mexer pra não mexer em geometria, faz o que você vê na moto original. Pô, eu tenho uma, por exemplo, a ZX-6, ela tem lá a original agora. O que que ela vem? Oito, né? Da mesa pra cima, oito milímetros a bengala. Certo? Tá, como que era doze? Cinco milímetros. A mesa, chassi, tal, 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 é tudo o mesmo. O que muda vai ser o calço aqui atrás. Então, se tem uma variação e mesmo no manual race existe a possibilidade de ela ser de cinco a oito. Então, por exemplo, ela tá zero a zero na bengala. Abaixar de cinco milímetros a oito ainda é seguro e é o máximo que eu chegaria. Sendo que eu trabalharia no cinco. Qualquer moto, tá no zero a zero, até cinco milímetros tá bom. A KTM Duke, por exemplo, ela tinha duas marcações de nivelamento. Que é até ali, é um ou dois. Acabou, não adianta você inventar. Então é isso. Você não pode passar de um centímetro, dez milímetros. É muita loucura. E quanto mais você abaixa, mais rápido fica o ataque. Pior fica do meio pro final da curva. Você acelera. Você levantou a traseira, hum, hum, toda hora. Então, você tá indo andar aonde? Ou vou pro Serra Azul. Cara, bengala rente a mesa. Você tá fazendo curva de alta. Você não sabe fazer contorno de 90 graus. Eu vou andar na Petra do Baú. Serra do Rio do Raço, sei lá. Por isso que você tenta fazer aquilo lá rápido na chuva, você ia morrer. Mas não sei. Não tem necessidade de mexer em geometria do original antes de experimentar essas situações aqui. Beleza? Depois a gente até fala um pouco de geometria. Porque a própria geometria, você altera também usando o trail brake ou a frenagem. Então, olha essa também. Esse vídeo tá demais. Então, não é assim, geometria não é extra total. Compressão, filhos. O que que a compressão ajuda... Ah, putz, desculpa. A minha moto não tem compressão nem retorno nem nada na dianteira. O que que você vai trabalhar? Olha, ó. Então, se ela é standard. Você vai sair do 5W, põe 10. E se não der certo o 10, vai pra um 15. Chegando a 20. 20 eu nunca usei, acho que desagero demais. 15. Usando os mesmos OMLs que tá encomendado no manual ou que tem na bengala quando você esvaziou e trocou. Beleza? Tá. Se ela foi invertida, a suspensão, é no máximo 7,5, irmão. Sendo que eu sempre trabalhei com o 5W e resolveu. Tá bom? Por quê? Porque você tem... Ah, tem a invertida da CB. Mas da CB ficou do caralho. Da CB500 ficou sensacional. Da CB650 eu também achei sensacional. Eu não mexer em porra nenhuma. Mas tem cara que é louco que quer mexer. Então, é... Não mexe, velho. Põe a amortização de direção então e se tem 10 cliques, põe 3 cliques. Pronto, é isso. Se não, 7,5, 10, se você for louco. Mas 7,5, 7,5 tá bom se não tiver regulagem a ele. Se tem regulagem é 5, irmão. Beleza? Beleza. Dificilmente o standard vai ter muita regulagem aqui em cima. Tá? Então nós vamos direto pra invertida. Mas se tiver, use. No morceiro traseiro, se tiver retorno em compressão, use também. Beleza? Beleza. Como que eu vou usar a compressão na dianteira? Se você é um cara que não gosta da mordida forte no freio, que ela dá aquela... Se você é um cara que... Bom, vamos nesse primeiro passo. Não gosta da mordida forte no freio. Aí você vai lá e vai fechar um pouco a compressão horário. Vai de meia em meia volta, certo? Você vai lá. Pega lá a chave de fenda, tá? E olha o manual também. Aí às vezes tem lá. 4. 4 voltas. Você vai fechar ela inteira. A compressão, você fecha ela. Todos os ideólicos você sempre fecha e vem abrindo. A pré-carga é diferente. Você abre e vem fechando. Por quê? Porque na pré-carga, o quanto... Se você não tem um limitador de 5 cliques ou 10 voltas total, o quanto você conseguir dar de volta no anotecedor, ele vai dar. Você vai comprimir na morda e ele vai até quebrar. Entendeu? Só que existe um padrão de onde ele para. O hidráulico é o contrário. Você fecha ele inteiro, que é onde você restringe toda a passagem de óleo. E vem abrindo. Vem abrindo para você trabalhar a passagem do óleo. A moto sempre vem no meio. Tem 6, vai estar no 3. O que é 3? 6, volta. 3. Está 3. Você entende, filho? E o retorno é a mesma coisa. Tem 8, sempre você fecha ela e volta. Então se você está lá na moto, chegou agora e fechou 4 voltas, é sinal que ela tem 8. Pô, mas ela tinha só 6. Então ela já estava lá no meio. Ela já estava um pouco mais que o meio. Então você volta para o 3. Você está entendendo? É uma coisa bem louca. Se você não tem esse conhecimento ou tem medo, não faça nada. Entendeu? Por quê? Você pode quebrar tudo. E se quebrar também. E nunca pega a short of fenda e força. É sempre com mão de boneca. Mão de cocô. É aqui, ó. Puta, forçou. Não é. Já solta o tatuagem e fala, nossa, cuidado que quebra. Porque se não, você vai forçar o idade, vai quebrar tudo e acabou para você. Tá? Então é no doce, é no carinho. Bom, cara, o freio funda muito, não gosto. Fecha um pouquinho a compressão. Você vai diminuir esse efeito. Certo? Até um ponto que vai ficar bom para você a frenagem. Só que o diminuir o freio dessa frenagem também pode complicar um pouco a entrada de curva. Porque a compressão também auxilia isso. É como se você estivesse pegando a moto e inclinando ela. Então ela precisa trabalhar. Se você fecha muito a compressão, ela não entra para dentro da curva. Ela fica mais difícil. Aí você vai ter que abrir um pouquinho a compressão. Para daí ficar mais fácil a entrada. Então você vai chegar no meio termo entre frenagem e entrada de curva. E isso vai ser a compressão. E o retorno? O retorno, ele acontece do meio para o final da curva. Como assim? Porque o retorno é onde volta a suspensão para o original. Para o autor original dela. Quando ela faz isso, ela empurra o pneu para o chão, dá a gripe e volta a moto para a curva. Então se do meio para a curva, cara, resolvi aqui minha frenagem. Vou acelerar e a moto espalha e não volta mais. É o retorno que está lento. Então o retorno tem que estar mais rápido e forçando mais o pneu para ir lá, forçar ele no chão e voltar a moto para cá. Então se ela espalha do meio para o final e não vem do jeito que você queria, você vai ter que deixar o retorno mais rápido. O retorno, por exemplo, às vezes o cara vai lá e principalmente o amortocedor traseiro. Força o amortocedor de direção porque tem muita chimada nas transições. Por quê? Porque às vezes o cara está com o retorno do amortocedor traseiro tão lento que ele não volta, é que quando o cara vai do lado para o outro, as frentes fazem isso aqui assim, dá aquela chimada e porque o retorno não voltou, não voltou a frente no chão. E aí o cara acha que é uma sugestão, não, o retorno do traseiro está lento. Então às vezes você precisa, se a moto estima muito daqui para cá, daqui para cá, você precisa aumentar um pouco o retorno da traseira para deixar a frente no chão, quietinha, entendeu? O efeito da traseira e da dianteira retorno é a mesma coisa. Onde que você sente mais cada qual na demora? A dianteira você sente mais na hora que você entra na curva desacelerando porque está todo o peso quase nela e ela demora espalhando e quando você retoma o acelerador, a dianteira demora um pouquinho mais a dianteira e a traseira você sente mais quando você retorna totalmente o acelerador e ela continua querendo espalhar para fora. Aí é o traseiro que está bem lento, entendeu? Muitas vezes as reações da frente estão envolvidas na traseira. A compressão traseira é a mesma coisa, se você freia, usa redução e tal e ela senta muito, ela fica mais pouco balzão e tal não sei o que, é interessante você dar um pouquinho de compressão na traseira para ela ficar um pouquinho mais firme, certo? Para ela vir um pouquinho mais. Então esses foram apenas dois detalhes, três detalhes que eu estou falando para vocês de muito mais que acontece em uma suspensão. Eu estou só passando o básico para vocês entenderem um pouquinho, tá? Porque o assunto suspensão ele rende uns 20 vídeos, tá? Se você não variou nem as calibragens que eu passei para você nos vídeos, não adianta você mexer em suspensão ainda, tem mais essa. No primeiro exercimento das calibragens, se experimentou, achou, se encontrou, fez uns 10 olegas, aí você começa a brincar com a suspensão um pouquinho. E isso principalmente na pista. Na rua é mais difícil essa necessidade, tá? Por quê? Porque eu mandei uma cota com minhas motos de rua e nunca mexi em nada. E a moto funcionava. Então, dependendo do estilo da pilotagem sua e do nível que você está, suspensão pouco importa também, tá bom? Isso é muito importante. Por isso que eu falei também da bomba de freio, quer dizer, eu falo, pô, o cara põe uma bomba mesmo, o cara não sabe nem andar, ele vai brecar, já para aqui, tem que voltar a acelerar para cá. E aí o cara, em vez de andar para frente, ele anda para trás. E tem o melhor freio do mundo. Para quê? Se você não chegou até a necessidade de usar o melhor freio do mundo, né? Então tudo, passo a passo, eu acho que é daí que você tem um ponto bacana. Beleza, filhos? Beleza. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês acharam legal, eu posso fazer uma garagem mostrando o efeito na motocicleta. Nas duas que eu consegui deixar mais ou menos próximo a situação. Together, filha. Aguarda o próximo. Au!